E aí pessoal, e se eu perder o motor em voo? Vamos supor que eu estou aqui em cruzeiro, 4.500 pés, tranquilo. E aí, putz, do nada aqui, a gente... E agora? Primeira coisa, galera, estabelecer a nossa melhor razão de planeio aqui. Isso é a coisa mais importante, ou seja, a primeira coisa que a gente faz é meio que botar o nariz no horizonte para o avião ficar ali, nesse caso não tem um sem nós. E a segunda, sei, agora a gente tem que ir para algum lugar. Ou seja, o avião está bem estável, não tem pressa, pessoal. O avião está bem estável, obviamente eu estou descendo, estou ali na melhor velocidade de planeio, agora eu tenho que ir para algum lugar. Eu tenho um aeroporto aqui pertinho de mim, enfim, obviamente eu vou tentar iniciar o motor. Geralmente, 90% das falhas de motor é um compromisso de combustível, pessoal. Então o que eu faço? Eu olho a minha mistura, modifico o tanque, fico a bomba de combustível, enfim. Tento resolver algum possível problema de combustível. Se não for combustível, pode ser um problema de ignição. Então viram ali os magnetos e tal. Se não resolver, pode ser um problema de ar. Se eu tiver uma entrada alternada de ar que eu tenho aqui, eu vou dar uma olhada nela. Mas vamos supor que nada resolveu. Ou seja, nada está resolvendo e eu preciso posar em algum lugar. Se eu tiver um aeroporto perto de mim, como eu tenho agora, eu vou ir para lá. Então eu vou ficar fazendo aqui tipo um 8 na beira da pista, conforme eu vou descendo. Aí conforme eu chego perto lá, isso aí eu vou fazer a aproximação final. Porque sem motor nenhum aqui. O motor está ligado, obviamente, ele só está em marcha lenta. Mas o avião está voando perfeitamente, pessoal. Não tem estresse. Então eu vou fazendo as minhas curvinhas aqui, né? Ó, ali está o nosso aeroporto aí, ali na direita, ali ó. Então esse aeroporto é não controlado, então eu estou avisando as minhas intenções, que eu estou fazendo algo não normal. Então aí, eu vou ficar aqui. Tem várias técnicas aí. Tem gente que faz espiral em cima da pista. Eu gosto de fazer isso. Eu fico aqui. Eu nunca faço uma curva para longe do aeroporto. Eu gosto de ficar fazendo um 8 sempre virando para a pista. Então a pista está sempre o meu visual aqui. Então eu fico mais ou menos uma milha aqui da final. Está bem na minha esquerda aqui. Mantenho aqui. O mais importante é o avião estar bem compensado, né, galera? Aqui ó. Vou tirar as mãos aqui, o avião está voando e dá boa. Está ficando a minha pista, né? Vou virar um pouquinho mais para cá. Eu estou perdendo em torno de mil pés por minuto. Ali está a pista. Vamos fazer mais uma aqui. Claro que em uma situação real a gente estaria nervoso, né? Essa tranquilidade que eu estou toda aqui é porque o meu botão está funcionando. Mas aí tem, a gente tem que tentar o tal mais tranquilo possível que é para a gente não fazer bobagem, tá lá? Ali na pista, ó. 1800 pés. Continuo mantendo a melhor razão. 2700. Agora eu vou botar na nossa direita aqui, agora. New Jerusalem. Traffic. Zero. One. The Delta. Desova. Desova. Descrição. Numbers. 1.000. 530. Simulado. Enche. Deiro. Eland. Over. Neite. Vira. New Jerusalem. Ok. Liga a pista. Estamos chegando mais perto. Agora eu estou a mil pés. Agora eu vou virar para a pista, de fato. Antes de mil pés, 1500 pés a gente não tem como nos aproximar, porque a gente está muito alto antes. Mas agora eu estou a tempo. Então vamos lá. New Jerusalem. Liga a pista. Deiro. One Delta Delta. Final. Deiro. New Jerusalem. Ok. Lá da nossa pista. Ok. Vamos botar um pouco de flag agora. Está chegando perto e alto. A gente tem que deixar para sujar o avião e botar flex o mais perto possível, pessoal. Senão a gente... A gente chega... Chegante. Ó. Estamos chegando aqui, ó. Não precisa ser um pouso bonito, nada espetacular, né? O importante é a gente... 500. Se salvar, né, galera? Short Final Runway 30. Ok. Vamos mudar rápido. A gente pode expulsar um pouquinho daqui. Descer de nada aqui para matar a energia. Chegamos um pouco alto. Enfim, galera. Chegamos, né? Vamos arremeter. Chegamos, né? Eu não vou causar porque, enfim, não tem nada nesse aeroporto aqui. Mas só para vocês terem uma ideia do tipo, dá para chegar, hein? Eu cheguei um pouquinho mais alto do que eu deveria, mas seguro, né? Isso aí, galera. O mais importante é a gente não entrar em pânico, né? A gente... Enfim, né? Se não tiver um aeroporto por perto, né? Vamos num campo, a gente faz a mesma coisa, né? A gente escolhe um campo, e aí... Enfim. Mesma coisa, a gente faz de conta que o campo é o nosso aeroporto, e a gente faz a nossa aproximação lá no campo. Nesse avião aqui, especificamente, eu não pousaria num campo de jeito nenhum. Eu simplesmente ficaria planando em cima de um campo, até uns 2 mil pés, e aí eu puxaria o paraquedas. Porque é muito mais seguro eu pousar com paraquedas, vertical, bem controlado, do que eu pousar 70 nós contra um campo. É isso aí, galera. É o maior pesadelo de qualquer piloto, né? Mas se acontecer, é importante a gente ficar com a cabeça fria, e... Enfim, né? Fazer, executar o nosso treinamento, né? A gente treinou por alguma razão, e executar o nosso treinamento. Eu vou fazer um vídeo sobre o paraquedas desse avião, especificamente. Eu vou mostrar pra vocês quais são as condições que a gente decide usar o paraquedas, ou quais são as condições que a gente decide um pouco forçado, enfim. Pra vocês terem uma ideia de qual é o nosso processo de decisão. É isso aí, galera. Gostou? Deixa o nosso like aí, aquele abraço. Deixa um comentário aí, se tiver alguma dúvida, enfim. E aí, a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.